O Sarabá, Sarabá, Sarabá O Sarabá, Sarabá, Sarabá Eu tenho certeza que ele vai me ajudar Levo na minha bagagem Bela Charuto, Arruda e Guiné Pra entregar para o preto velho Que sempre foi o meu santo de fé Aquela morena malvada Está disposta comigo a acabar Me jogou uma quizumba daquelas Que é só na Bahia que eu consigo tirar O Sarabá, Sarabá, Sarabá Eu tenho certeza que ele vai me ajudar O Sarabá, Sarabá, Sarabá Eu tenho certeza que ele vai me ajudar O Sarabá, Sarabá, Sarabá Eu tenho certeza que ele vai me ajudar O Sarabá, Sarabá, Sarabá Eu tenho certeza que ele vai me ajudar Obrigado.